Alô Jac, Alô Jac, você tem que tomar ônibus aí dentro pra empurrar a lama dessa Quarta-feira dessa ônibus não tem para ninguém, já tá fechado, já tá fechado E agora eu venci aqui também Você tá fechado, velho? Ó, e aqui tem gado e usado de coco também, hein? Gado e usado de coco, só vendo o pecado com as vagas ali, ó Eita Obrigado, José, obrigado, José, pequeno E em duas vagas pra frente também, obrigado, José Meu amigo Jairinho, meu amigo Jack, Marcial Bora trabalhar com a aula, bora trabalhar com a aula Aquele ônibus não pode ficar longe aqui muito tempo em barbela não E aí 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 E aí